E aí pessoal, está começando mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos reagir a mais uma música que vocês pediram tanto e dessa vez Kassia Eller, Malandragem. Hoje estou aqui com o meu colega Fala aí pessoal, beija-me João, estamos aqui para escutar uma música clássica eu espero que vocês gostem e já vão deixar nos likes, ficam até o final para poderem ver mais boas partes que a gente vai reagir e é isso aí é isso aí então, vamos a isso E aí Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Já me lembrou que há muito tempo no Brasil eu gravava Mas também era um clássico Isso que fazia sentido Mas não tem um time de hoje que dá para esse estilo Para esse estilo Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Bober é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Uma mensagem muito boa E depois eu acho que tem gente que Por exemplo, quando eu escuto um rock assim Ouve esse barulho e acha que Não tem mensagem Não tem Eu acho que isso acontece muito Pre-julgamento né Com rock e hip hop Exatamente Até funk Eu acredito que tenha muita mensagem Do que tem umas músicas mais calmas É só você prestar atenção na letra primeiro Antes de julgar Antes de julgar Rock, funk e hip hop As pessoas julgam muito rápido Até trap também Está entrando nessa linha Trap é um estilo muito novo Muito recente Mas as pessoas já estavam começando a julgar É um lugar só pelo ritmo O ritmo Eu sempre escuto a letra Sempre a atenção Exatamente Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu posso ler E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar E não aprendi a amar Ele conhecia mais Eu sou poeta E não aprendi a amar Ainda tenho que cantar Eu gosto de cantar Não Quando é uma coisa que você faz por amor Faz muito bem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Muito bom Muito bom mesmo Muito bom de velocidade Uma mensagem muito boa aí Depois de uma repercussão Tudo bem organizado Tudo bem organizadinho Muito massa mano São músicas que a gente escuta e Faz a gente viajar E não vem tempo passar Não vem tempo passar Exatamente A música é realmente boa Não vem tempo passar O tempo passa muito rápido Boa Boa mesmo Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal A diversão da notificação Para receber todos os nossos próximos vídeos Fazer parte da família Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo